Ela tá difícil de viver E além de ver o drama de não ter o que comer Com a força da natureza a gente não pode brigar Uma forte chuva provocou uma série de alagamentos A gente tá bravo aqui Afundei Faz um trabalho de porco, porque isso aí é situação de porco Alguém tem que olhar pra gente, cadê os governadores? Eles não passam por essa rua, estão pulando a Barra Pituba Isso aí é uma tragédia anunciada Vereadores de Salvador, vamos acordar? Nada da gente pra começar Nessa batalha O sistema é brúfilo Praz qualquer Preferência é da elite, a preferência de quem tem dinheiro Os pobres são sempre excluídos Se fosse no caminho das árvores, na Pituba Capuã, se fosse lá, não já teriam consertado? Com certeza Não teria chegado nem a metade do que está isso aí Estaramos com o chão! 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 Legenda Adriana Zanotto